O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? de novo de novo de novo de novo de novo o caique tá me convidando se fodeu e hoje é dia de alegria hoje eu vou para o bailão muita alegria muita sobrevivência olheu lá fala nome se você já tirou não tá agora deixa eu cantar em paz do que a de fligão se rar e no slow a nada de flow e em zag e lua o nada de rio o rar e de novo a de tega o rar e de flow E aí, e aí, rota, geta, pegue, no rota, não chugue, então ele não vai ficar chigi, 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 é, arra, chigi, 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 é.